Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Qual a idade que todos temos que fazer a colonoscopia que é o exame do intestino? Antes de começar este vídeo eu quero te convidar para entrar em um grupo exclusivo do Parísmo do Intestino no Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo, na parte de baixo, vai estar o link do Telegram. É só você clicar que você vai ser jogado para este nosso grupo que eu dou dicas exclusivas, dicas semanais, coisas que eu não publico nem aqui no YouTube, muitas vezes nem em outro tipo de rede social. É totalmente gratuito. A única coisa, você que não tem ainda o Telegram, você tem que ir no aplicativo do teu celular ou do teu tablet e baixar gratuitamente o Telegram. Clica neste link e você é jogado para o Telegram. Você que não faz parte ainda do nosso time, da nossa família, planeta e intestino, clica assim em inscrever-se. Aqui embaixo, é gratuito. Inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com vídeos novos e atualizados. E quem quiser me seguir no Instagram, também nós temos publicações inéditas só lá, é dr.fernandolemos. E no Facebook, é Planeta Intestino. Aqui estão todas as nossas mídias para vocês que querem estar junto conosco. Eu estou aqui no bloco cirúrgico, já estamos no oitavo exame de videocolonoscopia e tem muitas pessoas em redes sociais e no privado me perguntando. Dr. Fernando Lemos, qual a idade que eu, meu familiar, meu irmão, meu pai, meu tio, temos que fazer a videocolonoscopia? Muito bem. Primeiro de tudo, eu quero dar apenas um embasamento aqui. Nos últimos dez anos, infelizmente, o tumor de intestino, o tumor de colo e de reto, está numa ascendência. Em muitos países, inclusive aqui no Brasil, o câncer de intestino já está chegando na segunda posição. Em homens, próstata primeiro, segundo intestino. E mulheres, depois de mama, o intestino. Sempre é em homens, próstata, pulmão e intestino. Agora é próstata e intestino. Mulheres, sempre era mama, útero e intestino. Agora está mama e já está alcançando o segundo lugar em intestino. Estados Unidos, intestino já é segundo lugar. Muitos países da Europa, cito eles, Inglaterra e Espanha, intestino já é o segundo lugar. E estima-se que no prazo de cinco a sete anos, o tumor de intestino, tumor de colo, chegará em primeiro lugar. Tem um vídeo aqui que eu cito, que eu falo sobre câncer de intestino. Quais são as causas? Quais são os fatores de risco? Um título que diz assim, será que eu tenho câncer de intestino? Olha, porque na verdade nesse vídeo eu não vou falar em relação quais são as causas, os fatores de risco que pode te levar a um tumor de intestino. Mas eu quero falar especificamente no principal assunto que é sobre a videoclonoscopia, que é o exame do intestino, que é um exame totalmente indolor, faz apenas uma sedação, não é? Anestesia geral, dá uma dormidinha e examina desde o ânus, canal anal, reto, todo o intestino grosso até a parte final do intestino fino chamado ileu. Por que que esse exame é tão importante? Por que que esse exame ele é decisivo para nós baixarmos essa estatística do câncer do intestino? Por que que eu faço questão de dizer para os meus pacientes e digo para ele falar para os familiares que um exame de colonoscopia, eu digo assim, te livra de uma radioterapia, de uma quimioterapia, de uma barriga aberta e de uma colostomia, que é uma bolsinha. Porque se você tirar os pólipos, que são as verruguinhas que criam-se no intestino, que é o principal fator de risco para evoluir para o câncer, porque o pólipo é uma verruguinha e ela vai sofrendo um processo chamado displasia, de baixo grau, médio grau, alto grau, até chegar no adeno carcinoma que é o câncer do intestino. Só que o problema que esses pólipos eles são totalmente assintomáticos, não dá sintoma nenhum, não dá dor, não dá sangramento, não dá diarreia, não dá alteração do hábito, não deixa as fezes afiladas, não perde peso. E isso aí é ruim, porque as pessoas ficam assim, para que eu fazer o exame? Porque eu não sinto nada, o defeito bem. Isso não quer dizer que você não possa estar com vários pólipos no teu intestino. Você só vai sentir algo quando já tiver com o tumor instalado. E durante o exame da videocolomoscopia, nós ressecamos, tiramos os pólipos e você tirando o pólipo vai evitar que aquele pólipo evolua para um câncer do intestino. Então, por isso que é muito importante fazer a colonoscopia. E agora eu vou entrar especificamente no vídeo que a gente e nós estamos falando agora. Qual idade você tem que fazer? Você tem que dizer para o teu pai, para o meu familiar que eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Se você compartilhar esse vídeo, você vai salvar vidas, não só no Brasil, no Brasil e no mundo. Clica no descompartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp. Todas as pessoas com 45 anos para cima, homens e mulheres, têm que fazer a colonoscopia. Não é mais 50 anos. Nos Estados Unidos e muitos países europeus, já fazem 8 anos que já fazem aos 45 anos. E eu, na minha clínica privada, eu indico a partir dos 45 anos, desde o ano de 2013. Porque eu sempre comecei a observar que cada vez mais eu estava descobrindo pólipos e mesmo tumores em pacientes com menos do que 50 anos. Tem vários estudos. Nós não temos tempo para explicar que vários estudos que já foram divulgados em várias revistas extremamente sérias, tipo a revista de coloproctologia, que são os anais da coloproctologia, muitas revistas até mesmo da parte da medicina interna, mostrando um estudo que o câncer de intestino está aparecendo cada vez mais entre pessoas, entre seus 39 e 49 anos. E eu tenho observado isso muito já na minha prática diária. Então, a orientação é 45 anos para cima, todos devem fazer exame de intestino, independente que você não sinta nada. Agora vêm as exceções. Se você tiver alguém com câncer de intestino na família, pai, mãe, irmão, familiar de primeiro grau, você tem que começar aos 40 anos da idade. Se algum familiar seu de primeiro grau teve o câncer de intestino com menos do que 40 anos, aí você tem que fazer 10 anos antes do diagnóstico do teu familiar. Por exemplo, teve um familiar que teve 38 anos um câncer de intestino. Os familiares deles, filhos, irmãos, têm que começar aos 28 anos. Teve um câncer de intestino com 30 anos. Os familiares de primeiro grau têm que começar aos 20 anos. Nós tivemos aqui, infelizmente, uma jovem que chegou com uma doença muito avançada nas minhas mãos, uma paciente de uma cidade a 500 quilômetros distante da minha, com câncer de intestino aos 22 anos. Ninguém indicou colonoscopia para ela porque não tinha idade para fazer. Agora eu quero entrar em um outro tópico. E era um câncer de intestino. E, infelizmente, essa jovem já está morta. Depois que ela chegou comigo, não tinha mais cirurgia para fazer, nem rádio, nem quimioterapia. Estava com metástases em pulmão, no cérebro. Teve óbito antes de um mês, depois que ela teve a consulta comigo. Infelizmente. Se você tiver sintomas, alteração do hábito intestinal, ou seja, sempre defecou bem, agora está com diarreia. Sempre defecou bem, agora está defecando normal. Ou sempre defecou normal, está com o intestino preso. Quando muda o modo que você defecou, ou está com fezes asfiladas, ou está com sangramento, ou está com muita dor abdominal, está com a barriga muito distendida, está com anemia que ninguém descobre, você tem que fazer a colonoscopia independente da tua idade. Está com 20 anos, está com esses sintomas, colonoscopia. Semana que passou, nós tivemos paciente com 38 anos, com câncer de intestino militar. Tivemos um jovem com 32 anos, que também foi diagnóstico de um câncer de intestino. E uma doença avançada, porque também não foi indicado. Não tem idade para fazer a colonoscopia. Então eu vou resumir, para ficar muito fácil para todos entenderem. 45 anos para cima, todos devemos fazer, para quem não tem sintomas nenhum. Tu tem familiar de primeiro grau, tem que começar aos 40 anos. Se o teu familiar teve um câncer de intestino abaixo dos 40 anos, tu conta 10 anos antes do diagnóstico dele. Teve câncer com 35, os familiares devem começar com 25 anos. E se tiver algum desses sintomas que eu citei, não espere a idade. Faça independente da idade. Eu como sei que vai ter alguns comentários aqui, em relação a ser um exame um pouco oneroso, a videocolonoscopia, dizer, doutor, eu dependo do SUS. O que você faz? Luta pelos teus direitos. Se você está com sintomas, vai no SUS, pega um pedido com urgência, procura um advogado, vai na defensoria pública do teu município, luta para conseguir fazer o exame, luta pelos teus direitos. Eu sei que nós vivemos num país de desigualdades. Eu sei. O meu sonho é que tivesse videocolonoscopia para todo o brasileiro. Mas se você vai ver, em hospitais grandes, hospitais e escolas, tem poucos aparelhos de colonoscopia pelo SUS. Então, nós temos que pressionar. E como é que a gente pressiona isso aí? Muitas vezes, através dos nossos direitos. E muitas vezes, você tem que ir numa defensoria pública, com solicitação de urgência, obviamente, se você realmente está necessitando. Porque depois dos 45 anos, é obrigatório todos fazermos. Ok? Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que não pode ficar aqui, que nem eu digo, entre quatro paredes. E eu, sozinho, não sou absolutamente nada. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Clica no compartilhar. Compartilhe na maior parte dos grupos que você pode compartilhar. Tenha total liberdade de compartilhar. Às vezes, algumas pessoas me mandam mensagem. Doutor Fernando Lemos, o senhor me dá liberdade de eu compartilhar numa rádio, num jornal que eu escrevo, em alguma coluna social? A vontade. Compartilhe esse vídeo. E te inscreve no canal. Você que não é inscrito, te inscreve. E uma coisa que eu não pedi ainda, se você gostou desse vídeo, não custa nada. Dá um like, curta. Para você não vai custar nada, mas aqui para o nosso canal é importante para nós podermos continuar fazendo esse nosso trabalho de divulgação aqui no YouTube e em outras redes sociais. E não esqueça, embaixo tem o link do Telegram, na descrição do vídeo. Clica ali e faça parte do nosso grupo exclusivo. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo.